E deixa eu contar a história, daí o William pediu a 10, daí como ele, como ele gosta, gostava da camisa, liberei numa boa pra ele, daí pô, a hora que eu fui a 11 já o Juliano pegou, falei agora, fiquei sem número, não tinha mais, eu não gosto da 9, não gostava da 9, você não gosta, por quê? Não, nunca gostei da 9, porque eu não sou central avante, então, sei lá, não combinou, é, não combino com a 9, nunca gostei, daí eu falei, putz, que número eu vou ser, daí o Corinthians queria que eu pegasse a 9, porque o Ronaldo foi não me jogou e tal, falei, ah, mano, não quero a 9 não, deixa eu inventar o número, eu quero o 23, eu falei, do William, eu quero ser 1, 2, 3, dele, mas não tem como, mano, é número comemorativo, só pode um jogo, né, dele mandou um comunicado pra CBF, CBF acabou liberando lá, a federação liberou pra poder jogar. Tem torneio que não pode, né? Só que eu só pude jogar o ano passado, os 6 meses ali, que eu, em 2021, né, quando eu cheguei, faltava 6 meses, 5 meses pra acabar o campeonato, então ele só liberado, e o ano passado, no Paulista, o Willian já me chamou e falou, ah, mano, mandei o notificado lá pra eles, não liberaram esse ano. Tem a 10. Não, daí tinha 9, o ano passado, o William tava... É, não, é verdade, você ficou com a 9, né? Daí, só tinha 9, né, liberado, aí na Libertadores, daí tinha 9 e a 14, aí a 14 eu usava jogando futsal, daí eu queria a 14, eu peguei a 9. Mas a 9, ela deve dar um peso também, de ter que ser marcador pra caralho. Ah, sei lá. É, pode ser também. Mas eu já tava jogando de ser travante, né, então... Pra mim não tem peso maior que a 10, mano. Tem peso maior. Também acho que não. É, a 10 é... É tipo assim... Não é o que gosta, né? Irmão, não importa se te deram a camisa, se você quis, você tá com a 10, então beleza, mostra que você tá com a 10. É meio que isso, né? Sim. É, daí quando aconteceu com a 10, quando o William acabou saindo, o Fábio brinqueira que, pô, nem esquentou, já tiraram a 10. Ele nem tinha chegado de longe, já tinha pegado a camisa dele. Daí quando ele acabou indo, o William mesmo chegou e me falou, pô, a gente quer que você seja a 10, quer a 10. Eu falei, pô, quero. Daí, daí eu brinquei com o Yuri, né, que o Yuri meio que tiraram a 7 dele, que falaram que a 7 não tá muito legal no Coringão, né? Então... Mano, a 7 não vai pra frente, irmão. Mas o Maico gosta... Fez um pênalti ontem. Mas ele gosta da 7, ele sempre se deu bem com a 7. Ele jogava com a 7, acho que antes, no Corinthians, na primeira passagem, né? 8. Não, 7, né? No Shakhtar, acho que ele tava com a 7. Aí deu uma guerra, cara, não dá pra saber. Mano, vocês jogadores, tem muita treta disso entre vocês, mano? De pegar o número de camisetas? Cara, acho que todo mundo tem um gosto, né? A maioria dos números, assim, quando... Não é um número de 1 a 10, acredito eu, quando é tipo 25, 26 ou 30 e pouca, é sempre... Dato comemorativo de alguma coisa, ou é gosto, né? Então, acho que... Mas tem que... É hierarquia, né, velho? Quando você chega num clube, o cara já usa. Você tenta conversar com o cara numa boca, o Fagner, eu já sabia, né? Porque... Que eu faço que eu já vi... Não, porque eu já vi vídeo dele, né? Falando que ele usa quadro beca, ele tem tatuado, 23. Nossa, então é... Então, pô, eu já sabia, então nem pedi, né? E o Fagner não deve ter muito diálogo também, né? Não, tem. Fagner, pô, ele senta no meu lado, velho. É? O Fagner senta no meu lado. Fagner, pô, ele senta no meu lado. Obrigado.